Amada, a Bíblia me fala aqui em 1 Samuel, no capítulo de números 30, versículo 6, e é o versículo que eu mais gosto, aqui nessa passagem. É que Davi ficou profundamente angustiado porque os seus valentes falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, se reanimou ou se fortaleceu no seu Deus. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? Como é que isso aí aconteceu? Porque eu também, eu sei que eu preciso me fortalecer em Deus, eu sei que eu preciso me reanimar, e eu não consigo, eu não consigo. Eu tomo remédio, eu vou no psicólogo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu procuro uma amiga, eu vou na dirigência de oração, eu vou no meu pastor. Clarice, eu tô desanimada, essa é a verdade, eu tô numa situação horrível. Eu preciso me animar. Deixa eu ir na palavra de Deus porque eu quero ir aqui com você. A gente tá finalizando hoje essa mensagem, mas eu quero relembrar o que a gente já aprendeu. Primeiramente, vamos aqui na história de Davi e relembrar o que aconteceu. Davi tava voltando de uma guerra, três dias marchando, três dias caminhando com os seus valentes, homens guerreiros dele, amigos de Davi. Quando eles estavam próximo de Ziclag, que era a cidade de Davi, eles já começaram a perceber algo diferente. Imaginam que aquela sensação de voltar pra casa, maravilha, comidinha quentinha, cama boa pra dormir, agora era tomada, substituída por uma sensação de medo. Por que? O que que tá acontecendo? Acho que eles começaram agora a perceber que a cidade de Ziclag estava diferente. Não era a mesma que eu deixei, não. Quem sabe, pensou Davi. O que que tá acontecendo? Imagina quando eles começaram a chegar perto, eles começaram agora a correr, e quando eles olharam, a cidade estava em ruínas. A cidade estava queimada a fogo. Cadê as mulheres dos valentes de Davi? Cadê a mulher de Davi? Não tava. Cadê os meninos? Não estavam, haviam sido sequestrados. A casa pegando fogo. Isso aqui eu trazendo pro dia de hoje, eu retrato a família. Minha família pegando fogo. Minha família num estado de completa desorganização. Minha família bem diferente do que aquilo que eu planejei. São as provas da nossa vida. Davi, agora, quando chega com os seus valentes, ele olha pra cidade pegando fogo e ele começa a chorar. Ele começa agora a chorar porque o baque foi tão horrível. E a Bíblia me diz que ele e os seus valentes choraram até não ter mais força. É aquele choro que... Você já deve ter chorado um dia, né? Eu acho que... Por duas ou três vezes na minha vida eu já chorei assim. Aquele choro de... Quase desespero. Amado, amada do Senhor Jesus. E eu cheguei na palavra que eu gostaria de chegar. Desespero. Primeiramente, eu preciso aprender aqui com o que Davi fez. Davi, ele procurou forças no Senhor. Eu vejo que ele se recusou a entrar em desespero. Você pode louvar a Jesus por isso? Você pode dizer assim, eu me recuso também a entrar em desespero. Talvez você responda. Clarice, eu tenho muitas razões pra estar desesperada. Foi entubado ontem. Tá há 30 dias já entubado. Eu tenho muito pra entrar em desespero porque... O mestre da homossexualidade. Eu tenho muitas razões pra entrar em desespero porque eu fiquei desempregada e agora o meu marido tá na eminência de ficar desempregada também. O que é que meus filhos vão comer? Desespero. Desespero. Amado, amada. No versículo de número 4, a Bíblia diz que Davi e os seus valentes choraram até não ter mais força. Meu Deus! Que dor tão grande. Agora Davi olha pros valentes dele. E quem sabe para procurar uma ajuda, mas o que ele vê? São homens agora dizendo assim, Davi, a culpa é tua. Nós vamos te apedrejar. Eu imagino Davi dizendo, epa, mas... Como assim? Vocês estavam com a gente lutando. Eu não tenho culpa nisso. Isso aqui foram os inimigos da gente. Mas eles queriam apedrejar. Davi, ponto final, as injustiças daqui do mundo. Como o mundo é injusto. Como o mundo é injusto. Como as pessoas agem com injustiça. Amado, amada. Não espere reconhecimento. Não espere ombro amigo de seu ninguém. Se tiver, é bônus. Se tiver, louve a Deus. A gente precisa, Deus precisa. Mas não espere. E não morra do coração se você não tiver isso não. Louve a Deus. Agradeça a Deus. Davi, ele foi macho aqui. Davi, ele disse, olha, embora a minha família não esteja aqui. Embora os inimigos tenham saqueado a minha cidade. Embora os meus valentes estejam se voltando contra mim. Ou seja, tudo está desmoronando. É um furacão. Talvez o furacão você esteja passando. Davi, ele disse assim, eu vou encontrar força. Eu não vou tirar a minha vida, não. Eu não vou tirar a minha vida, não. Eu não vou deixar isso terminar assim, não. Eu vou buscar Deus. Eu olho pra Davi e eu percebo que ele reagiu. Ele disse, primeiro, eu não posso entrar em desespero. Parou de chorar. Acaba com esse negócio. É pecado, Clarissa, chorar? Não. Não é pecado chorar. Mas chorar não resolve, viu? Chore. Tem gente que precisa chorar. Tem hora que eu choro também, precisa chorar. Claro, obviamente, eu sou humana e eu sou chorona também. Mas chore na presença do Senhor, mas não fique chorando. Porque existe uma forma de chorar que é na presença de Deus. Quando a gente chora na presença de Deus, a gente recebe força, recebe ano. A gente coloca o mal pra fora. A gente fala aquilo que a gente quer falar, né? Você até xinga as pessoas assim, diante de Deus. Deus é aquele maldito Deus que está me perseguindo, Senhor. Toma providência, né? Você bota pra fora o mal que está lá dentro. Mas esse choro tem resultado. Agora, amado, ficar chorando pelos cantos. Ficar, ah, eu não estou com vontade de sair da cama. Eu quero ficar aqui. Eu não vou me levantar daqui, não. A vida está muito difícil. Eu estou com medo de enfrentar. É melhor ficar por aqui mesmo. Eu não aguento esse negócio. Esse choro aí não vai te levar a canto nenhum. Canto nenhum. É o que eu faço com as minhas filhas, né? Às vezes elas querem resolver um negócio e eu não quero. Eu não quero pra dar uma lição. Aí elas se sentam na cadeira, né? Principalmente a mais velha, né? Porque a gente tem mais aquela coisa de querer ensinar. A mais novinha a gente tenta fazer de uma forma, tirar atenção. Mas a mais velha que já tem um entendimento, eu fico tentando forjá-la pra que ela não se torne uma pessoa muito sensível. Aí ela fica lá chorando. Eu digo, tá resolvendo aí, né, filha, o problema. Parabéns pra você. E aí ela percebe. Ela é isso aqui. Filha, para de chorar. Você não tá resolvendo nada. Vai fazer alguma coisa. O que é que você pode fazer pra mudar? Eu pergunto hoje da mesma forma, você que tá aí chorando pelos cantos. Você tá resolvendo? O que é que você tá fazendo pra mudar isso? Você vai ficar chorando aí? Igual a Clarinha? O que é que você tá fazendo aí? O que é que você tá pensando pelo menos em fazer? Pra que as coisas comecem a mudar? Qual a atitude que você vai tomar amanhã? Hoje, né, que ainda tá cedo. Ou você vai ficar chorando mesmo aí? Amanhã e depois, depois. Vai ficar na cama pro resto da vida. Vai desistir de viver. Vai se tornar uma pessoa amarga mesmo. Vai desistir da sua família. Vai desistir dos seus sonhos. Vai ficar achando pro resto da vida que Deus te fez pra você ser isso aí. Você tá sendo. Deus te fez pra isso? Desculpa se eu tô sendo dura. Mas eu preciso dar esse choque de realidade em você. Deus não te fez pra isso, não. O interessante é que quando a gente nasce, amado, amada, todo mundo pega aquele bebezinho e diz, vai ser uma benção. Olha lá a esperança. É vida. É um milagre, né? Todo mundo olha pro bebezinho e diz, é um milagre, coisa linda, coisa fofa. Quando eu nasci, todo mundo olhou pra mim e disse, olha que maravilha, que fofinha. É um milagre, né? Só que a gente vai crescendo e parece que o milagre deixou de ser milagre. Porque a gente vai se acomodando. A gente vai se tornando uma pessoa amarga. A gente não tem mais aquela admiração que as pessoas tinham por nós quando a gente era um bebezinho. Por quê? Porque a gente vai se tornando ácido. Pessoas prejudiciais aos outros. Pessoas que não agregam. Pessoas pra baixo. Ei, deixa eu acordar você nessa manhã e dizer que você continua sendo aquele milagre, viu? Que as pessoas disseram que você era quando você nasceu lá no vento da sua mãe. Você é o mesmo milagre de 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos atrás. O problema é que você, me escute, você se deixou levar pelas circunstâncias da vida. Você foi se desgastando. Você foi ficando ácido, ácida. Você foi se tornando essa pessoa que você se tornou hoje, infelizmente. Mas, ei, é tempo de despertar. É tempo de se reanimar. É tempo de renovar a esperança. Será que você pode dizer assim? Eu sou um milagre. Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Deus vai me usar pra glória do nome dele aqui na terra. Sai desse choro aí, em nome de Jesus. Sai dessa prostração, em nome de Jesus. Chorou? Tá bom, já. Enxuga as lágrimas. Toma um banho frio. Vai viver. Deus, ele é Deus pra te dar forças. E a palavra me mostra isso aqui, Davi. Quando ele desperta, ele disparou. Eu não vou mais ficar aqui nesse negócio de chorar com meus homens, não. Que chorar não leva pra canto nenhum. Eu não vou enfrentar esse negócio sozinho, não. Quando Davi, ele se viu sozinho, humanamente, falando, ele disse, chama aí o sacerdote Abiatá. O sacerdote era responsável por intermediar a resposta de Deus. Hoje a gente fala com Deus, né? Daqui a pouco a gente vai falar com Deus. Mas antes não. Antes o homem não tinha livre acesso a Deus. Precisava de um homem, de um sacerdote, separado para fazer aquilo. E daquela forma, dentro daquele ritual, Davi, ele chama o sacerdote, porque Davi queria a resposta de Deus. E aí Deus tá falando assim nessa manhã, olha, são nessas horas que você mais precisa se aproximar para que eu te dê a resposta. Você percebe que Deus tá querendo dar uma resposta a você? Deus está querendo te dar resposta. Agora você precisa atrair a presença de Deus. Você precisa exercitar a sua fé para que seu ouvido espiritual fique mais sensível para ouvi-lo. Porque existem algumas horas que Deus, ele tá abradando. E a gente não tá percebendo o que Deus tá falando. Será que você não tá percebendo o que Deus tá falando com você? Davi, ele chama, o sacerdote chega para dar uma resposta a Davi. E aí ele pergunta, Davi pergunta, Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Ou seja, os inimigos que destruíram a minha família? Eu devo ir atrás deles? Será que eu vou alcançá-los? Porque o fato, amado, amada, é que Davi não tinha ideia de onde os inimigos estavam. Você entende isso? Davi não sabia onde que tá os inimigos e eu sei pra onde é que eles foram. Mas eu vou, Jesus, atrás dele? Aí Jesus, aí Deus, ele fala, vai Davi, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Olha a resposta de Deus chegando pra Davi. Amado, amada, tem resposta de Deus chegando pra você. E resposta específica. Aquilo que você tem perguntado ao Senhor. Ô Jesus, eu recebo essa palavra. Aquilo que você tem pedido a Deus e dito assim, Deus, mostra-me a tua vontade. Deus está dizendo, meu filho, minha filha, abre bem os teus ouvidos espirituais, porque eu vou falar e vou mostrar. Persiga-os, Davi, vai lá. Meu irmão, isso aqui fala de você ir pra um lugar que você não sabe que lugar é esse. Davi não sabia pra onde ia. Davi não sabia o que ia acontecer. Davi estava cansado. Aleluia. Mas ele foi. Deus está dizendo, tá cansado? Continua lutando. Porque eu vou renovando a tua força dia após dia. Isso é fé. Porque quem está cansado só quer descansar. Mas Deus está dizendo a você, não é momento de descansar. Vai perseguir os teus inimigos. Vai lutar pela tua família. Você está entendendo? Eu quero repetir aqui, porque teve gente que não pegou a visão ainda. Deus está dizendo assim, você está cansado? Vai atrás dos inimigos. Você está cansado? Não é tempo de descansar ainda não. É tempo de seguir em frente. Você estava pensando que você ia descansar, né? Você estava pensando que ia acontecer agora. Não, 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 não. Ainda não chegou o tempo. Vai em frente. Segura aí as pontas. Eu estou te ajudando. Eu sou o Senhor teu Deus, que eu estou contigo. Segurando na tua mão direito e dizendo a ti, não temas que eu te ajudo. Isso aqui é Deus, amado, na caminhada com a gente, dizendo, Clarissa, vai lá, eu te ajudo. Aí eu digo assim, mas de novo, Deus, eu tenho que resolver esse negócio de novo, Deus. E Deus está dizendo, eu te ajudo. Vai lá que eu te ajudo. É você dizendo aí, mas Deus, são tantos anos, Deus, que eu estou nesse negócio. Eu estou cansada. Deus está dizendo, eu estou segurando a tua mão. Eu te ajudo. Não é tempo de parar. Não é tempo de descansar. É tempo de ir. Então vai. Para onde, Deus? Vai. Deus, eu não sei para onde eu devo ir. Vai que eu vou contigo e vou te mostrar. Feito ele e fecho com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi, saiu da terra, da parentela, da casa do pai dele. E Deus mostrou. Deus vai te mostrar. O que você não pode é parar agora. Deus vai mostrar a você. Pode ter certeza disso. A Bíblia me diz que ele partiu Davi e os 600 homens, os valentes dele, que queria apedrejar ele, né? Mas agora Davi conversou e disse, vamos lá, vamos achar os inimigos. Deus falou com a gente. Amado, amada do Senhor Jesus, eu quero dizer a você, para finalizar essa mensagem, pois a hora já avança, que o nosso Deus, ele prepara surpresas. O nosso Deus, ele prepara surpresas. Sabe o que aconteceu? Quando Davi vai lá marchando com os valentes dele, bora simbora, restituir o que nos foi roubado. Eu quero a minha esposa, eu quero meus filhos. Eu quero a honra de tomar o que o inimigo me roubou. A gente vai mostrar que Deus é com a gente. Aí Davi cansado, mas marchando, 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 marchando. Deus é Deus de surpresa. Amado, no meio do caminho. Senhor, preste bem atenção que eu gosto muito dessa passagem aqui, que isso aqui é interessante demais. No meio do caminho, a Bíblia me conta que eles acharam, lá no versículo 11, um egípcio que fazia parte do grupo que tinha atacado a cidade de Ziclag. Esse egípcio aqui, ele tinha ficado doente. Vamos ler aqui a palavra de Deus para a gente entender o que aconteceu. Lá em 1 Samuel, no versículo 11. Ou seja, aquele homem que eles encontraram no meio do caminho era dos inimigos que tinham atacado a cidade de Davi. Só que Davi foi lá no inimigo, que estava lá abadunado no meio do caminho. Deu comidinha, deu bolinho, deu uva passa. Ele comeu, bebeu e recobrou as forças. Depois, porque aquele inimigo que estava lá no meio do caminho, tinha ficado 3 dias sem comer e sem beber. Aí Davi, depois que ele recobra as forças, diga, meu amigo, tudo bem? De onde você vem? Aí ele responde, eu sou um jovem egípcio, servo de uma malequita. Meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. Aí Davi, sim, conte-me mais. Aí ele diz, nós atacamos o Nebeg, os queretitas, o território que pertence a Judá. E aí ele sai contando o que os inimigos atacaram. Aí ele diz assim, e nós incendiamos a cidade de Ziklag. Aí Davi faz, epa! Você participou do incêndio lá da minha casa? Aí Davi faz, sim, mas eu não vou te matar não. Você pode me levar aonde os inimigos estão? Amado, isso aqui é providência de Deus. Eu estou toda arrepiada aqui, ó. Isso aqui é providência de Deus. Quando você menos espera, Deus coloca alguém assim para te conduzir. Deus, ele usa algo, ele usa alguém, ele usa circunstância para conduzir você para onde você deve ir. Agora você só vai encontrar a providência de Deus se você for. Enquanto você ficar esperando algo acontecer, quando você ficar esperando algo cair do céu, não vai cair não. Deus diz, vai, avante. No meio do caminho eu vou te mostrar, você não pode parar agora. Deus, ele é providência. Quando tudo diz que não, quando tudo está dando errado, quando parece que nada vai acontecer, Deus coloca lá no meio do seu caminho a providência. Creia, guarde essa palavra no teu coração. O meu Deus vai providenciar aquilo que eu preciso no momento certo. Aí Davi diz, ah, você participou lá do incêndio de Ziclag? Ele diz, sim. Mas não me mate, por favor. Aqui. Jura, diante de Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor? Eu te levarei sim até eles, mas por favor, não me mata. Aí Davi vai, não fique tranquilo, só me leve até onde estão os inimigos. Eita, Deus. Quando ele levou Davi até lá, a Bíblia me conta que os inimigos, amalequitas, estavam ali espalhados pela região. E sabe como é que eles estavam? Eles estavam comendo, eles estavam bebendo e eles estavam festejando os bens que eles haviam tomado da terra dos filisteus de Judá. Tava a maior festa, meu irmão. E Davi ficou olhando. Os valentes de Davi de longe ficaram ali observando. Os inimigos nunca pensaram que iriam ser descobertos. Como? No planeta Terra. Eles iriam saber que a gente estava aqui. Mas Deus providenciou um inimigo para ajudar Davi. Eita, Deus vai confundir muita gente. Ele vai usar até teus inimigos para te dar vitória. Ele vai usar até os teus inimigos para dar vitória a você. Você crê nisso? Você crê nisso? Creia. Creia. O nosso Deus, ele confunde. Ele trabalha do jeito dele. Ele faz quem está lá em cima ficar lá embaixo. E ele coloca quem está lá embaixo lá em cima. E todo mundo fica doido. Todo mundo fica assustado, apavorado. Como é que é isso? É Deus, meu irmão. Deus é providência. Davi olha e diz, opa, vamos esperar aqui. Vamos esperar eles beberem bem muito. E os inimigos, tome vinho, tome vinho, tome vinho, tome vinho, tome vinho, tome vinho. Davi, bebe mais. Eita, e a família de Davi lá. E Davi só olhando de longe. Deus vai te levar para lugares que você nem imagina. Deus vai te conduzir de uma forma sobrenatural para você chegar aonde você tem que chegar. Essa palavra aqui, inspirada por Deus, precisa ficar guardada no teu coração. Para que você venha se lembrar que foi Deus quem te guiou, porque ele falou anteriormente. Deus tinha falado através do sacerdote Abiatar. Ele disse assim, vai Davi, persiga os que você vai encontrar. Como Deus? Vai-te embora, Davi. No meio do caminho está lá o inimigo, um egípcio, doente. Davi dá comidinha a ele, ele diz onde estão os inimigos. Davi, agora espera eles comerem, comerem, beberem, beberem. Quando está tudo lá, no estado de completa embriaguez. A Bíblia me conta. Que Davi os atacou no dia seguinte, quando estava tudo de ressaca, tudo acabado. Desde o amanhecer até a tarde, foi luta. Amado. A Bíblia me diz que Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado. Incluindo suas mulheres. Nada faltou. Isso aqui fala de restituição. Olha que final lindo. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais. Dizendo, esses são os despostos de Davi. É vitória, meu irmão. É festa, meu irmão. Agora. Não é chorando que você vai resolver. Davi podia estar chorando até hoje lá. Para de chorar. Vai viver. Vai enfrentar. Outra coisa. Vai buscar a presença de Deus nas situações difíceis. Atrai o Senhor. Pergunta ao Senhor. Consulta ao Senhor. Pede a direção do Senhor. Porque você indo na direção certa ao final é vitória. O resultado é vitória. Aleluia. E a vitória é certa, amada. Para quem crê. Para quem espera. Quem busca, alcança. Deus, Ele renova você nessa manhã com essa palavra. Se você fizer, amado, o que a Bíblia está dizendo aqui. Se você decidir que você vai em frente. Que você não vai se entregar ao desespero, à tristeza. Se você determinar isso para a sua vida. Vou continuar lutando, Clarissa. Vou continuar lutando, Deus. Se você decidir, se você consultar a Deus. E for na direção que Ele te ordenar. Ele é providência. Ele vai fazer aquilo que você menos espera. Para que a tua vitória chegue. Guardou isso aí? Diga assim. Eu não vou me desesperar. Deus vai comigo. E a vitória é certa. Eu não vou me desesperar. Deus vai comigo. Me dando o norte. E a vitória é certa. Mas diga mais uma vez. Eu não vou me desesperar. Deus vai comigo até o fim. E a vitória é certa. Você pode dizer mais uma vez? Eu não vou me desesperar. Deus vai comigo até o fim. E a vitória é certa.